Mas não adianta ter a posse de bola e dar praça... O mundo do futebol paralisado nesse momento! GOLAÇO! GOOOOOOOL! 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 Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui! Eu tô em outra TV não? Ah, não é! Esse cara é outro! Desculpa gente, eu... Tô em outra TV? Eu me empolguei, desculpa! Volta a fim, cara! A chance agora! Sou fã desse jogador, hein! Sou fã desse jogador, vamos ficar de olho! É um jogador excelente, marca muito bem, sai para o jogo como ninguém, como poucos no futebol. Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali. O cara deu um passe para frente e não deu em nada. O mundo do futebol paralisado nesse momento! GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vem cruzamento! Vem desame da zaga! Eu que fui um grande zagueiro na VAR, fui um grande zagueiro na VAR! Ah é? Baita jogador! GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Temos mais um... Esca... Digo sempre... Difí... FIM DE PAPO TERMINA O JOGO! FIM DE PAPO TERMINA O JOGO! FIM DE PAPO TERMINA O JOGO! FIM DE PAPO TERMINA O JOGO!